O projeto Amazora Chama foi justamente isso, uma mobilização de artistas da imagem e da palavra em prol dessa estressa e tudo o que está acontecendo no nosso planeta. Não me peçam razões porque me entendam. A força de maré que me enche o peito. Este estar mal no mundo e nesta lei, não fiz a lei e o mundo não aceito. A força, em espio, ao acaso, não é a violência, é a existência. O mal é fixar a força, direcioná-la, porque a natureza espontânea não o faz. É por sermos iguais que nos esquecemos que foi do mesmo sangue, que foi do mesmo ventre que surgimos. Os amigos que enlouquecem estão sentados, fechando os olhos, com os livros atrás a arder para toda a eternidade. A Amazônia Chama. Amazon Chauts.